Música Que a gente continua na região dos Campos Gerais para te mostrar mais sobre a cidade de Ponta Grossa. Na segunda parte do programa você vai conhecer um atrativo turístico de natureza, que é bem famoso aqui na região, com certeza você já ouviu falar. Também tem história, cultura e, é claro, comida boa. É agora no Visite Paraná. Música O distrito de Itaiacoca fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Ponta Grossa. O local abriga boa parte do território do Parque Nacional dos Campos Gerais. É lá que estão as principais atrações turísticas de natureza em Ponta Grossa. Música A atração foi transformada em um parque privado, com estrutura de banheiros, área de alimentação e centro de visitantes. Quando a gente chega no parque, a gente recebe um mapinha com as principais atrações, as trilhas, algumas orientações. E durante o percurso tem os monitores, como o Matheus, que vão orientando os visitantes, trazendo informações e também dicas necessárias para o passeio. Matheus, esse aqui é um dos pontos principais de orientação para quem está passando por aqui. Sim, aqui é onde a gente orienta os visitantes sobre a trilha do Favo, que é onde levam eles ao topo do Buraco do Padre, onde eles conseguem ver os mirantes, que é a cachoeira do Buraco do Padre, de cima para baixo, e o Poço Encantado, que é a outra cachoeira que fica do lado ali. Aqui, essa trilha também dá acesso à Tirolesa e à Fenda da Freira. Então, aqui é onde a gente explica bem certinho para eles, questão de horário da Fenda, da Tirolesa. Nós resolvemos começar a visita pela Fenda da Freira. A trilha, para chegar até lá, tem cerca de um quilômetro e é bem íngreme. Para subir, é preciso usar um calçado fechado. A Fenda é um passeio guiado e, quando o visitante compra o ingresso, precisa escolher o horário do tour. Entre os monitores do parque, há profissionais das áreas de Biologia, História, Geografia, todos preparados para receber e orientar o turista. E aqui dentro a gente já sente que a temperatura caiu bastante, né? E a gente já começa a exploração e a entender, a observar, mas observar com a informação que os monitores trazem para a gente, né, Marcelo? Exatamente. Então, a cavidade, ela tem o seu próprio microclima, ou seja, 18 graus Celsius. Isso é sempre. O mais curioso de tudo isso é que não importa a hora do dia, não importa o dia e não importa o mês do ano. Muitos visitantes nos perguntam por conta do frio, né? Então, junho, julho, agosto, nossos gramados lá fora ficam brancos de geada. Lá fora está 2, 3 graus. Aqui está mais gostoso que lá fora, ela se mantém sempre 18. Há pouca abertura na parte de cima. A altura, 30 metros. A umidade que tem nas paredes junto com a vegetação transformou ela em uma caixa térmica. Por isso, ela se mantém sempre 18. Então, vamos lá. A gente vai caminhar um pedacinho e mostrar as curiosidades aqui para vocês. Vamos lá. A fenda tem 300 metros de extensão. Apenas 150 metros foram mapeados por especialistas e 106 metros podem ser visitados, seguindo uma série de regras. Não podemos tocar nas rochas, que são muito sensíveis. A primeira curiosidade que avistamos são os espelhotemas, essas bolinhas escuras. Aqui nós não temos o calcário, então não faz aquelas pontas que a gente conhece de estalaritinho. De caverna, assim que a gente vê, né? Exatamente. Mas o processo é o mesmo. A água escorre pela rocha, ela vem pegando os minerais da rocha. Quando chega aqui, ela pinga. Mas antes de pingar, ela vai deixando os minerais grudados na rocha. Por isso é pretinho assim. Como tem o espelhotema em cima, na parte de baixo, ela faz as panelinhas, onde o pingo vai batendo continuamente. Então até tem um detalhe bastante interessante aqui, que o pessoal sempre fala que o ditado, né? Água mola, em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado, ele é um pouquinho errado. Somente a água não é capaz de fazer o buraquinho. Tem locais que pinga, mas não faz. Ela precisa de um sedimento, ou um grão de areia embaixo. O pingo bate e esse grão de areia que vai lixar cada vez mais. Um outro detalhe bastante interessante, aqui é o que há de mais valioso dentro da cavidade. Mas quando eu digo valioso, para nós não é muito. Mas para os espeleólogos, isso aqui é um grande achado. O que tem aqui é chamado icnofóssil. Então um fóssil é extremamente difícil encontrar, raro. O icnofóssil é o mais raro ainda. A palavra icno na frente significa vestígio. Então seria o vestígio de um animal pré-histórico. No nosso caso, é o invertebrado. Ele é da família Paleoficos. Ele já é extinto e só vivia na água do mar. Isso aqui data de 400 milhões de anos. Viajou da Pangeia para cá. Nossa. Antes de acontecer as 30. Como é um rastro, se eu jogar a lanterna em cima, a gente não enxerga muito bem. Mas se eu buscar a sombra do rastro, a gente vê melhor. Ah, estou vendo. Aqui também tem outro, ali tem mais alguns. Mas assim, a gente está vendo de baixo para cima. Ele estava grudado na parede, assim como se ele estivesse andando grudado na parede? Legal. Legal sua pergunta que a gente consegue explicar legal. Como eu te falei, isso é há 400 milhões de anos. Há 400 milhões de anos, o que que era? Início das compactações de todo esse solo. Então, imagine que não existia trinca e existia uma compactação exatamente onde nós estamos aqui embaixo. A de cima, a compactação de cima, ainda não existia. Então, o bichinho passou e fez a marca lá em cima. Passou um tempo, compactou a de cima. Então, a marca, ela ficou entre uma compactação e outra, preservada por milhares de anos. Quando ela chegou aqui, a parte de baixo desprendeu e caiu. E a marca ficou como uma negativa lá em cima. E esse pedacinho aqui, a gente acha ainda que vai chegar um momento em que ela vai cair. Porque se você observar aqui, ela está se abrindo, ó, todinha. A gente vê que tem camadinha. Exatamente. E essa camada toda vai chegar em um momento em que ela vai cair. Então, provavelmente, isso tudo aqui vai despencar daí também. A formação dessa estrutura começou há mais de 400 milhões de anos. E a próxima mudança deve levar mais alguns milhões. Mesmo assim, todos os dias, antes da abertura do parque, os monitores fazem uma espécie de vistoria para checar as condições de cada atrativo. Nossa próxima parada é uma novidade no parque. Uma maneira de admirar a paisagem por outro ponto de vista. Essa aqui, então, é a tirolesa. Jéssica, eu estou com medo. Só de olhar aqui, eu já estou com medo. É super tranquilo, totalmente segura. São 650 metros de comprimento, 75 de altura. Dá um friozinho na barriga, mas é tudo dentro da segurança. Super tranquilo. Essa é a mais longa que eu já fiz aqui em Paraná, viu? É, ela está entre... 50 metros. Ela está entre uma das maiores aí do Brasil, mas não chega a ser a maior. É como se a gente fosse um passarinho. Qual é o nome daquele passarinho? Andorinhão de Coleira Falha. Andorinhão de Coleira Falha, é isso, né? Isso mesmo. Essa vai ser a sensação de ser um andorinhão aqui andando por cima do parque, né? Isso mesmo. Vamos lá, então. Vamos lá. É agora. Oh, estresse. Ah! Uh! Uh! Oh! Finalmente, chegou a hora da última trilha, que leva ao atrativo principal do parque. São 880 metros até lá. As passarelas de madeira garantem conforto e acessibilidade. Depois de andar com calma, apreciando o caminho, chegamos ao Buraco do Padre. Uma furna com 40 metros de altura e 30 de diâmetro. O rio quebra-pedra forma uma bela cascata com 30 metros de altura. Uma imagem surpreendente e inesquecível. O Buraco do Padre é uma formação furna. A formação das furnas se dá pela infiltração da água, né? Que ao longo do tempo acaba o teto desabando. Então, acaba formando o buraco que a gente está vendo agora. Existem alguns tipos de furnas. A nossa é rara por dois motivos. O primeiro motivo é que tem a cachoeira, né? Dentro. E que dá pra entrar por baixo. Por exemplo, tem outros parques aqui na região. Onde a furna só tem o lago, né? Dá pra ver só lá do topo. Então, tem o lago, tem outras que só tem a vegetação, a mata, né? E a nossa é rara por esses dois motivos que eu citei. A sensação de ficar aqui, olhando pra essas paredes, admirando a água, sentindo o ar fresco que tem aqui dentro. Gente, olha, é fantástico. A natureza é mesmo incrível, né? E tudo isso aqui, pertinho da gente, no Paraná. O nome Buraco do Padre se dá lá no século XVIII, quando os padres jesuítas frequentavam o local pra praticar atos de religiosidade. Então, eles vinham aqui, se encontravam lá no topo, em busca de paz. Então, eles se conectavam mais com Deus, assim. E também servia como rotas dos tropeiros. Então, os tropeiros, pra identificar o lugar, eles batizaram como Buraco dos Padres. Aí, quando virou parque, eles só deixaram no singular, e daí se tornou Buraco do Padre. Nosso último passeio no distrito de Itaiacoca fica bem pertinho do Buraco do Padre. Vamos conhecer uma adega especializada em produtos com amora. Demos uma voltinha pela plantação, mas não era época de colheita. Então, resolvemos ir direto para a loja. O empreendimento é da família da Anne, que veio da Bélgica e começou com o cultivo há 17 anos. Nosso intuito, na época, era pra fazer iogurte, né? E aí, como não deu certo, a gente olhou pra plantação de amora e falou que vamos fazer. E a partir dali que foi surgindo as primeiras bebidas. Então, a gente começou a fazer a fabricação, fizemos alguns testes, e onde a gente só abriu a loja para atendimento ao público em 2007, que a gente pôde estar mostrando às pessoas os produtos já feitos, porque eles demoram um pouquinho para ficarem prontos. E é uma tradição que vocês trouxeram de longe, na verdade, né? Sim. A minha avó, na época, ela... Na época da guerra e tudo, né? Então, os meus pais contavam que eles iam nos bosques catar as amorinhas, né? E aí a avó falava, o que vamos fazer com isso? E aí que surgiu pra fazer licor, geleias... E é a partir dali que a gente pegou as receitas da avó que surgiu a Porto Brasos, no caso. Mata Bélgica, sacada, né? Nossa! Só pode ser chamado de vinho a bebida feita com uvas. Por isso, o vinho de amora, na verdade, é um fermentado, envelhecido cinco anos. Também são produzidos licores, brandes, cervejas, aguardente, geleia, calda e amoras congeladas. Como são produtos mais demorados, que a gente não usa agrotóxicos, no campo não usamos agrotóxicos, mas aqui na empresa, nem coranos nem conservanos, então o vinho tem que estar no mínimo dois anos dentro do tonel para ficar pronto para o consumo. Já o licor, né, que é parecido com o vinho do Porto, tem que estar no mínimo cinco anos. Então são tudo o quê? Bebidas que demoram um pouquinho para ficar pronto para o consumo. Um trabalho artesanal. E tem até cerveja também que foi feita com a amora, né? Sim, então a gente tem uma parceria com os monges belgas, da Bélgica, porque tem um monastério aqui em Lapa também, mas é da Bélgica. Então eles desenvolveram em parceria conosco a cerveja de amora, então ela é uma trapista, estilo trapista, digo, tá? Então a primeira fermentação é feita no tonel e a segunda é dentro da garrafa. Então ela é uma garrafa totalmente diferente, né? Tipo uma garrafa de champanhe, quando a pessoa entra, nossa, é champanhe de amora. Aí a gente faz, só que não temos ainda disponível, né? Mas assim, é uma cerveja bem elaborada e é uma garrafa bem resistente também, é um pouquinho diferente. Aos domingos e feriados, o restaurante oferece almoço e outras guloseimas. Nós fomos conhecer a produção e experimentar uma das bebidas feitas aqui. Esse aqui especificamente, ele tem 17 anos, tá? Hoje ele tá engarrafado como 15 anos de envelhecimento no barril e ele é muito parecido com o vinho do Porto, esse daqui. Então a gente já tá fazendo a edição de 20 anos, então mais daqui 3 anos, né, a gente vai tá já invasando de 20. Então você vai ter o privilégio de tá degustando 17 anos. Então é um trabalho bem artesanal ele, né? Nossa, gente, fantástico! É um sabor, como você falou, é um vinho do Porto mesmo, né? Vinho do Porto, isso. No próximo bloco, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história de Ponta Grossa. Também tem cervejarias artesanais e um prato típico delicioso. A gente já volta. Em uma época mais simples, poucas coisas geravam mais excitação que os trens. Eles representavam o progresso, o movimento, a esperança talhada em duas linhas. Foram os trilhos os grandes responsáveis por impulsionar o desenvolvimento de Ponta Grossa. Localizada em um entroncamento ferroviário importante, a cidade passou a ser rota de passagem desde sua criação. Foi por aqui, no prédio que hoje abriga a unidade do Sesc Saudade, que milhares de pessoas embarcaram e desembarcaram, celebrando o progresso trazido pelos trens no século XIX. A gente tem a proposta de cursos, que a população participa, se inscreve, participa e realiza algumas atividades, aulas de música, de dança, artes visuais, também empréstimo de livros na nossa biblioteca. Mas também recebemos bastante turistas, pela representatividade do prédio, no histórico da cidade, o histórico de progresso, desenvolvimento da cidade. E eles buscam também para a visitação, que acontece de forma espontânea. Temos o museu e todas as estruturas, os espaços para visitação. E também as visitas guiadas, que é realizada por uma profissional aqui da unidade, que recebe essas pessoas e faz essa proposta de visita explicativa, com todo o contexto histórico do prédio. Nós acompanhamos uma parte da visita guiada, que começa na área externa. Observamos os detalhes da arquitetura do prédio, inaugurado em 1899. As grades floreadas das portas, a pintura no teto, os ladrilhos hidráulicos da biblioteca e sala de estudos, que mantém até hoje o piso original. Depois, entramos no Museu Ferroviário. E o museu aqui vai contar um pouquinho dos detalhes dessa história, da importância de tudo isso, através das exposições. Aqui no Museu, o Sesc buscou uma campanha de doação, doação particular, foi feita uma campanha, foi divulgado. Então, muitos dos nossos itens que a gente tem aqui foram as próprias famílias de ferroviários, que doaram para a gente. São itens como os caps, os ferroviários, maquetes, bilhetes de trem, malas, documentos, que registram ali a promoção de um funcionário, os certificados que esse funcionário fez, os estudos que ele fez. Então, a partir dessa história individual, a gente acaba conseguindo contar essa história coletiva da ferrovia. E nessa sala aqui, a gente reúne os modos de viajar. Então, a ideia é que a pessoa entre aqui e consiga entender como que era um trem, a importância do trem para o deslocamento, porque hoje talvez a gente não entenda a modernidade do trem, porque a gente não tem muito deslocamento de trem no Brasil como passageiro. Mas na época, isso representou uma revolução. Antes, você demorava três dias para chegar em Curitiba a cavalo e depois esse trajeto foi diminuído para horas de viagem de trem. E aqui também a gente busca destacar tanto essa parte da viagem quanto a parte das profissões que eram necessárias para fazer tudo isso funcionar. Que era uma rede de muita gente. Era uma rede de muita gente. Então, a gente tinha o agente da estação, tinha o auxiliar do agente da estação, o fiscal de finanças, o maquinista. Além do maquinista que fazia a condução do trem, tinha o foguista que alimentava a Maria Fumaça com lenha para fazê-la funcionar, porque no começo os trens eles eram movidos à lenha, só depois que vem essa tecnologia para substituir o combustível. E a gente tenta contar essa história aqui nessa sala. O prédio passou por reformas e uma grande restauração mais recente. Muitos aspectos estão bem preservados, como, por exemplo, a bela escada que leva ao segundo andar. E essa escada aqui é da época ainda, Helen? Isso, ela é da época. Quando foi feito o restauro do prédio, foi identificado quais as madeiras que teriam que ser substituídas, quais as partes que tiveram que ser feitas cópia, feito o restauro como era da época. Principalmente dessas colunas aqui, quando a gente identifica essas madeiras mais claras, são as madeiras que foram feitas no restauro. As madeiras mais escuras, elas ainda são as originais. A escada é feita de embuia. A madeira era um produto importante de exportação do Paraná, um produto econômico importante. Então, a Estação Saudade tem também toda essa parte de madeiramento, tanto da bilheteria quanto a escada. Também é um ponto simbólico do uso desse material que o Paraná exportava como símbolo da época. Nos corredores estão mais alguns detalhes da história da estação e da própria história de Ponta Grossa. As salas, onde antes funcionava a parte administrativa da ferrovia, hoje são dedicadas aos cursos. Aqui, onde é o espaço de dança, já foi a sala dos telegrafistas, coração da comunicação entre as estações. E a visita pode terminar ainda no Café Escola do Senac, um espaço cheio de delícias e com preço justo. Outra parada cultural de Ponta Grossa é o Museu dos Campos Gerais, mantido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. O Museu dos Campos Gerais é um museu universitário, por isso, além da parte turística, ele também tem uma relação muito grande com o mundo acadêmico e com a própria história da cidade de Ponta Grossa. Essa relação das universidades estaduais aqui no Paraná com o crescimento das cidades é muito forte. E aqui também não ia ser diferente, né, professor? Não tenha dúvida. Eu entendo que a UEPG é uma instituição fundamental para o desenvolvimento da região dos Campos Gerais e do próprio Paraná. Pelo aquilo que ela produz em termos de capital humano, na formação de professores, de pesquisadores, de médicos, advogados, agrônomos, enfim. E o museu tem essa relação também. O nosso museu tem a mesma idade da nossa universidade. Na verdade, o nascimento da universidade e do museu data de 1950. A UEPG mesmo vai nascer em 69, mas tudo começa com a Faculdade de Filosofia, em 1950. Nascem juntos. O museu e a Faculdade de Filosofia são incorporados, se tornam comuns. Em 69, quando se cria a UEPG, o museu está dentro da universidade e a partir de 83 ele passa a se chamar Museu Campos Gerais, tendo uma sede própria e atendendo, Helene, tanto a população local, estudantes, pessoas que vêm aqui para fazer pesquisas ou para conhecer as nossas exposições e muitos turistas que vêm e que se sentem encantados com o nosso museu. A sede histórica de 1928 está em processo de reparo. Por isso, o museu segue neste prédio, na mesma quadra. Quando visitamos, conhecemos três mostras em exibição, memórias entrelaçadas que traz fotografia, cultura e personagens de Ponta Grossa que se relacionam, que se misturam de uma forma afetiva. A história da saúde com equipamentos dos primeiros consultórios e farmácias da cidade e ainda uma homenagem a Wilson Martins, professor, tradutor e crítico literário. Nós temos um trabalho muito grande na questão do campo da pesquisa, da preservação de acervos. Então, para que você tenha uma ideia, o nosso museu, em termos de peças, nós temos mais de 13 mil peças na nossa reserva, que são utilizadas para as exposições, que ficam para pesquisadores também. Essas peças também são objetos de estudo de pesquisadores. E temos um acervo documental aqui, importantíssimo, com periódicos, com fotografias, com documentos institucionais de Ponta Grossa, Campos Gerais e Paraná. E com isso nós atendemos muitos pesquisadores. E temos um trabalho muito importante na digitalização e disponibilização de acervos digitais para pesquisadores. Então, o museu se distribui nessas duas frentes. As milhares de peças são cuidadosamente catalogadas pelo Renoaldo. Você imagina uma reserva de um museu como uma biblioteca. Você chega, precisa de determinado autor, determinada obra, você quer rapidez, né? Então, tudo tem que ser catalogado, numerado. Cada peça recebe um número, recebe uma ficha. A gente está informatizando agora isso para ficar mais acessível ainda, né? Muitos museus ainda usam o sistema antigo, que é só tudo documentado em papel, fichas, né? Só que isso daí dá mais trabalho, demora mais, né? E quem visita Ponta Grossa não pode sair sem levar para casa aquela lembrancinha, certo? O lugar perfeito para isso é a Casa do Artesão, no centro da cidade. A gente está alinhado com a cultura, alinhado com o turismo, com uma proposta de solidificar mesmo o atrativo e as vendas, mas o artesanato, então, ser uma das fontes de acolhimento desse turista. A palha de milho é um dos destaques do trabalho. A gente procurou trazer as lendas, né? Que daí a gralha azul é a ave símbolo do Paraná. Até então, a gente foi pesquisar para saber, né? A gente faz, né? A gralha azul, as pombinhas, que são o símbolo de Ponta Grossa, né? Que daí tem a lenda também. A própria Vila Velha, a gente fez a lenda para colocar, né? Quando a gente faz a taça em palha de milho, a gente coloca a lenda com tudo ali. É simplificada, mas contando a história, né? E nós falamos que nesse programa também é ter gastronomia, certo? Então, vem com a gente conhecer o prato típico de Ponta Grossa, a alcatra no espeto ou churrasco pontagrossense. Primeiramente, deve ser uma carne de boa procedência, né? Uma carne fresca, nunca congelada, uma carne só resfriada, né? E o fogo também tem que ter uma lenha boa, assado na labareda, né? De preferência, porque no carvão ele vai assando mais devagar aos poucos. E com a labareda, ela solta as fibras da carne e a carne fica mais suculenta e mais gostosa. O alcatra, ele tem quatro sabores numa peça só. Ele tem o minhão, o alcatra, a maminha e a picanha. Então, são quatro sabores numa peça só. A tradição começou lá atrás, na década de 50, com o avô do seu João Cogo. Meu avô, ele chegou aqui em Ponta Grossa em torno de 1950, né? E começou a fazer carne, esse alcatra aqui, e logo montou a churrascaria, né? Que se tornou conhecido, né? Bom, e ele é servido com os acompanhamentos aqui que são tradicionais também, né? Isso, o acompanhamento tradicional que faz parte do prato típico, que é alface, com o tomate, farofinha, a maionese, que também é muito famosa aí na região, volentinha, o arroz, o feijão e essa cebolinha ao vinho, né? Essa cebolinha aqui também muito conhecida, muito gostosa, né? E a saladinha de feijão também, né? Que é muito boa. E agora a gente vai almoçar também, né? Esse aqui é o mignon. Carne macia, bem temperadinha, delícia. Ponta Grossa tem muitas cervejarias artesanais. Para os amantes da bebida, não pode faltar uma visita dessas no roteiro turístico. Algumas ficam dentro da cidade. A gente vai conhecer uma delas agora. Fomos direto para a fábrica conhecer mais sobre a produção, que é bem recente. Começou há menos de um ano. As cervejarias artesanais são um passeio consolidado na cidade, que depois de um bom tempo parado por causa da pandemia, começa a retornar. A gente tem alguns grupos que vêm aqui aos finais de semana ou até mesmo durante a semana. Eles entram em contato com a gente. Nós organizamos um mini-tour, né? Até por conta da fábrica não ser tão grande, mas a ideia é que o cliente e o cervejeiro, vamos dizer assim, ele venha aqui e possa ter uma experiência diferente. Ele entenda um pouco mais de como a cerveja que ele está acostumado a comprar no mercado ou tomar em alguns pubs por aí, como é que ela é feita, por que a gente fala a lei da pureza, quais são as questões de inovação, o que uma cerveja duplo-malt, o que uma cerveja triplo-malt, o que uma cerveja single-hop. No bar, batemos um papo sobre os estilos de cerveja produzidos e os cuidados com o envase e a comercialização. A ideia nossa, desde o início, foi envasar as cervejas, vender elas para um público realmente especial que valoriza o que está comprando, principalmente nesse pós-pandemia, durante a pandemia, é que o cliente é aquele cliente que toma qualidade e não quantidade. Então, a gente fez um trabalho muito legal com os rótulos, que além de chamar a atenção, o cliente pode experimentar uma cerveja premium de qualidade. E quando vai crescendo, também leva o nome da cidade de Ponta Grossa por aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente quando ele pega, a gente tem a ideia do selo Made in PG, então, quer dizer, ele já vê ali que a cerveja vem de um polo cervejeiro e Ponta Grossa cada vez mais consolidando como um polo cervejeiro da região. Bacana! E é com esse clima de happy hour que a gente encerra o Visite Paraná em Ponta Grossa. Já sabe, você pode acompanhar a gente novamente lá no canal da TV Paraná Turismo no YouTube. Siga também as nossas redes sociais e fique por dentro dos bastidores das reportagens. A gente se vê na semana que vem em algum lugar do Paraná. Saúde! 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 Saúde!